Érico Rocha, ele é um apaixonado por empreendedorismo e marketing digital. Foi ele que trouxe para o Brasil a fórmula de lançamento. Sua especialidade é em lançamentos de infoprodutos na internet, pois ele acredita que esse é o modelo de negócio mais rentável do mundo. Tudo bem com você? Hoje eu trago mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. Então, vamos lá. O raio fundamental que representa a identidade externa de Érico Rocha, a forma como ele expressa todo o seu potencial feminino e masculino, é o raio azul claro. O raio comumente de grandes filósofos, pensadores, professores, atores, atrizes, comunicadores de excelência, aristocratas, advogados, locutores, jornalistas, vendedores, educadores, palestrantes, formadores de opinião e outros. O raio azul claro, ele rege o mental concreto e ele carrega o potencial da comunicação. As pessoas que têm esse raio desenvolvido, elas têm uma comunicação magnética, poderosa, seja na escrita, seja na verbal ou qualquer outro meio de comunicação. E o raio azul claro, ele traz muita profundidade, sutileza, por isso que essas pessoas são grandes conquistadores, elas são envolventes, sedutoras, são super-ulta, mega-francos, pois o azul é o buscador da verdade. E essas pessoas têm um lado muito empático, muito atencioso, companheiro, educado. E são os grandes questionadores de si e do outro. E isso faz com que eles desenvolvam bastante a sua inteligência reflexiva. E devido à clareza mental que eles atingem, eles dominam uma conversa, pois eles são muito articulados, muito presentes. Os seus argumentos são extremamente plausíveis e eles são os grandes decodificadores das informações. E essa inclinação que o azul claro tem de ajudar as pessoas, de procurar entender cada vez mais e se aprofundar no comportamento humano, faz com que eles desenvolvam uma performance extraordinária para vendas, para comunicação, pois esse know-how faz com que eles alcancem um grande poder de persuasão. Pois entender de pessoas é fundamental para vendas. Quem domina a comunicação tem muito poder. E o raio fundamental que representa o lado masculino interior de Érico Rocha, A forma como ele se projeta no mundo, é simplesmente o raio do amarelo, que é o raio comumente de grandes intelectuais, acadêmicos, professores, escritores, empresários, magnatas, políticos, ícones das ciências exatas, doutores, superdotados, cientistas, cientistas, mestres da tecnologia, investidores e outros. O raio amarelo, ele rege o mental a nível físico. Então, essas pessoas, elas carregam o potencial da razão, pois elas têm muita facilidade em aprender. E essa direção faz com que eles adquiram muita intelectualidade. Possuem também uma inteligência criativa, acima da média, raciocínio muito rápido, uma habilidade em mecanizar as coisas, pois em uma empresa, por exemplo, não pode faltar um raio amarelo ou pessoas que tenham todo esse potencial desse raio, toda essa desenvoltura pragmática e racional, que é imprescindível para o crescimento da empresa e para o alcance de metas tangíveis. A sua personalidade é bastante forte, são pessoas centradas, operativas, pragmáticas, didáticas, organizadas, às vezes rígidas, são bem CDF, são decididas, confiantes, poderosas, auto-astral, gostam de um social, têm um lado formal, são extremamente objetivas e resolutas, porque elas têm um conhecimento estruturado. Então, elas têm confiança do próprio saber e colocam tudo em prática. E o amarelo bem desenvolvido é aquele que tem um espírito científico, a flor da pele. E o raio fundamental que representa o lado feminino de Érico Rocha, a parte receptiva e passiva, é o raio azul índico, que é um raio de grandes visionários, programadores, pensadores, inventores, cientistas, matemáticos, paranormais e outros. O raio índico, ele é regimental abstrato. Então, essas pessoas, elas carregam um potencial oculto, que quer dizer o quê? É muita habilidade para abstrair as informações a nível do inconsciente. E também apresentam muita resistência psíquica, que reflete positivamente na sua condição psicológica e emocional. São pessoas que têm muita memória espacial, elas lidam bem com crianças, têm facilidade em aprender línguas, e elas tramitam de forma natural nesse mental subjetivo, que é o quê? No universo mental. Então, essa capacidade de prever as tendências futuras, o comportamento futuro, a direção que a tecnologia toma é uma habilidade do azul índico, porque são pessoas futuristas, visionárias, que elas enxergam lá na frente. Então, elas captam o que... captam tendências e transformam probabilidades em fatos reais. Então, são pessoas que trazem muita coisa do subjetivo para o real, porque elas têm uma percepção e uma visão oculta. Elas vêm através das aparências. têm um sexto sentido bastante apurado. E muitas dessas pessoas, elas, às vezes, são um tanto reservadas, excêntricas, enigmáticas, misteriosas e atípicas. E gostam de preservar a sua intimidade. uma pessoa com o poder de comunicação do azul, porque o azul, ele sabe lidar com as pessoas, com as emoções das pessoas, sabe como se comunicar, juntando com com esse espírito tecnológico, essa intelectualidade, essa racionalidade do amarelo e mais o futurismo do azul índico que consegue captar coisas que estão ainda no mental. Simplesmente, todo esse potencial levou Érico Rocha a alcançar patamares lá em cima. E, assim como ele, você também tem o seu potencial. Só que, na maioria das vezes, as suas habilidades estão completamente adormecidas, inertes, porque você não tem nem noção da sua capacidade. E o raio fundamental, ele revela o seu potencial, de forma que você tem como explorar, desenvolver de forma consciente e direcionar essas suas habilidades para os seus projetos, para as suas metas. e, dessa forma, alcançar um alto desempenho real nas suas atividades. Eu vou parando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque eu vou continuar trazendo leituras incríveis para que você cada vez mais entenda a importância do raio fundamental e aplique isso na sua vida. Solicite o seu perfil psicológico e, assim como Érico, desenvolva também todo esse potencial que está aí escondido, esperando para ser acordado. Então, um grande beijo para você e eu te vejo na próxima leitura. e eu te vejo